O trânsito ficou complicado após o acidente O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã O motorista não sofreu nenhum ferimento O veículo realiza serviço terceirizado para a Prefeitura Municipal de Caxias na coleta de lixo na região central da cidade Segundo o motorista, o eixo do caminhão caçamba quebrou fazendo com que perdesse o controle Eu vinha devagar, eu falando mesmo devagar e de repente quando eu me espantei foi aquele barulho, o carro saiu arrastando eu pisei no freio, mas não teve como evitar a batida Escapamos porque eu vinha trazendo 3 funcionários em cima do carro graças a Deus não aconteceu nada Uma equipe da companhia elétrica foi até o local para guiar a remoção do veículo e reparo do poste de energia A chuva sobe também A chuva sobe também A chuva sobe também E a chuva é a barulho